E agora então vamos com o Tokyo Pro Game que está falando, o Draft. E isso, lembre-se, o que a gente quer fazer nesse jogo é jogar com a pressão do bot. Isso não quer dizer ficar matando o bot. Ah, o começo deles quer pressão 1, viu? Isso quer dizer pegar barricada, isso quer dizer controlar o hill bot site, controlar a dragon. Eles estão dragon, a gente dá crossmap. Eles não estão dragon, o dragon é nosso. Controlar a dragon bot site deles. A única coisa que eles têm aqui de play esse jogo, o Ornn pode tentar givar no começo, tentar algum TP bot, pra punir, principalmente vocês não terem flash bot, é muito fácil eles fazerem isso, então fica de olho nisso. Toda a explicação aí, o Jory foi bastante com a equipe, tentando centrar a composição, e agora, claro, o outro lado arredente. Pô, eu acho que você pode de rio, velho. Eu vou matar esse cara, pra vocês, provavelmente. Pode ser. Porque eu acho que seria bom pra válido, não é? É, eu sei. Mas aí você troca depois, numa fight, tipo, a gente só vai usar, tipo, uma fight, pode ser. Fechou? Você vai de rio ou vai de guarda? É, eu vou de rio. Ah. Faz aquele negócio, quando o D1 for resetar, se o D1 do T&P na frente, você fica, depois só o T&P se entra no rio junto com o Z1. Sim. Aí faz 2,6,7 minutos. Vendo o que vão fazer nesse jogo, tem recentemente a proposta da Pro Game, algo diferente, talvez algo mais atual que eles trazem, mas com certeza é muito mais arriscado. E de como o Redemption vai conseguir se impor, vai conseguir defender, e fuma uma foca da Pro Game, né? Que iniciação não volta com Ash e Jarvan, só que com o Azir e Vlad, você não quer brigar sem. Você vai esperar, você vai esperar o adversário. É até interessante ver esse approach da Pro Game, de, ah, o CBLOL tá sendo jogado com muitos erros, os times tão jogando realmente pro late game e tá demorando pra terminar as partidas. Onde Vladimir e Azir ficam gigantescos. Tudo na mão desse EZ pra acelerar um campeão que já tem um midgame muito rápido. Ouro na telinha, 1.200 de ouro de vantagem nas mãos de um EZ, então ótimo. Como você falou, Skid, tá adiantando uma eternização. E tá aí, entrada do Lauzucho, uma chegada boa dele, mas a resposta do Cels foi incrível. Realmente um timing perfeito, tem um bom teleporte do Niu, consegue forçar tudo do time da Pro Gaming e eles são forçados a recuar. Por mais que não tenha conseguido abate, a torre era importante, Pro Gaming tenta responder e TV ali na microcâmera, mas não foi o suficiente. Não levou a torre ainda, tudo bem, tem três campeões na roda superior e o Niu pode ser atacado. Tem que se comprometer, a Pro Gaming foi. Até daí, ficou até ter ultimate agora no Niu, mas provavelmente até pode guardar pra evitar, né, de realmente gastar ultimate em vão. Vai sendo focado, vão tentar deixar o abate nas mãos do Oz. Então o foco aí realmente na rede, a gente vai tentar compensar. Só mencionei no teleporte do Niu, que é uma dificuldade que o Vladimir tem no kit, né, e não tem como cancelar o teleporte de ninguém. Então, acaba que não tem muito como segurar esse ordem. É, ele vai chegar pra brigar com o que ele quiser. E agora, dragão da montanha pra uma composição que quer estourar no lead game e snobalar. Hum, acho que não tinha um dragão mais perfeito. Realmente, muito forte e agora... Nelsus te encontrado no meio do caminho, olha o controle de grupo! Nem deu tempo de clicar, o abate fica nas mãos dos céus. Um dragão da montanha. Pro Gaming tá deixando passar, Ah, tá deixando... Não tá querendo contestar, porque realmente não é o timing de sua composição. Mas ainda é o dragão perfeito pra Redemption. Justamente o que eles querem por aqui. Um dragão da montanha abre espaço pra impor muito. Então ele até tentou. Roubou o azul, voltou, defendeu. Rota inicial foi boa. É, o início do jogo, né, muito forte do Jarvan. Mas depois, não tinha como continuar. Agora o teammate Dorn no Linkódico, ele ainda tem que se repulsionar. O Crashel vai pra cima, não consegue eliminação. O teammate do Zillian chegou na hora certa. FNB vai ficando pra trás. O teammate Dash acaba pegando justamente no Crashel. Reiniciação da luta, FNB vai se repulsionando. Passa a barragem sem diário, não causa tanto dano. O Léo Zuxa agora após ali, é de frente, mas acaba sendo eliminado. É muito controle da Redemption. Foi o ult do Warn, voltou de um lado pro outro. Parecia que tinha acabado. Era pra ter acabado o controle desse time, tomou com, mas não acaba nunca. É muito CC de todos os lados. Objetivo com a ausência do Léo Zuxa. O Léo Zuxa que nem utilizou o cataclisma na luta. Na hora que ele deu o combo, ele já foi eliminado. Barão com menos de 3 mil de HP. FNB ainda tem que se repulsionar aqui. Tenta chegar, tenta operar no milagre. Mas o Barão é garantido. Ainda tenta garantir as eliminações. O Zumba vai sendo convido. Apenas um jogador eliminado. Mas pode ter uma segunda eliminação. O Dudes fica isolado dos amigos. Mas ele acaba crescendo. A ajuda do Crashel. Ele se focando em cima do Linkódico. Neutralizado o Dudes. O Lusca vem chegando na luta. FNB tenta perseguição. A Redemption não voltou pra base. Pós-Barão. E vai pagando com uma vida após a outra. Neutralizado o Crashel. Triple Kill. Linkódico. Montanha, o tempo que demora. Sim, demorou muito. É um time de dois Dragões da Montanha. Demorando horrores pra poder levar esse Barão. Vamos lá. Roda de fogo. Acabou. Acabou o Barão. Aqui Pistor. Todo mundo sai. O Dudes ficou pra dar poke, pra bater. Daí um ficou. Lembra da sua solo kill? Quando você vê um seu amiguinho morrendo. Você vai atrás. Vou ajudar ele. Eu faço isso direto. E todo mundo que joga comigo me xinga. A luta da Redemption é pra frente. Pra dar aquele engage forte. Vai que chega no EZ. Ele precisa ter uma garantia de sobrevivência. É o famoso Vlad late game. Só chega e explode. E agora Charon. E acaba pegando a flecha no Dudes. E for uma distância maior. Portanto, mais tempo de atordoamento. Ele acaba sendo totalmente emburstado. O Leozuchu tenta o Cataclisma. Força mais um recurso do João. E agora? E o Barão cai rápido, Skit. E quanto que o Crash é? O que você tá fazendo aí, meu filho? Tenta sair agora. Faz defensivo. O ultimate não pega. O Leozuchu tenta a perseguição. O Leozuchu gastou flash pra dar o Cataclisma finalmente. O Crash vai dando olé. Enquanto isso, tá chegando a tropa da Redemption. Eles ainda vão tentar a reiniciação de repente. O ultimate em cima do Oz. Ele não vai gastar o ultimate. Ele tem sangue frio. Vai mantendo o foco em cima do João. Utiliza o cronômetro. Desce a Redemption agora. O Zumba ficando pra trás. Chegada da FNB pelo flanco. O Lincoln garantiu mais uma eliminação. O Niu acaba sendo encontrado no meio do caminho. Chegou muito atrasado. Ele não tinha o teleporte no momento. O Oz continua por aqui na luta. Não gastou o seu ultimate. Ele permanece guardando. Só que pode forçar agora finalmente. Vai ressuscitar. Enquanto isso, tem a presença do Dudes pelo flanco. Tentando utilizar o seu disparo místico. Tentando causar o poke. O Barão vai sendo feito no meio do tempo. O Leozuchu acaba sendo eliminado pelo Barão. Acaba não sendo bom. Enquanto isso, o Zon tá morto também. Não tem golpear pros dois lados. Mas tem livro de feitiço. Ainda pode tentar roubar o Barão Niu. Mas eles vão acabar recuando. Chegaram, conseguiram defender. Conseguiram ir pra cima. E levaram. Levaram o time todo. Conseguiram virar no fim das contas. Só que... E garantiu mais do Dragão Redemption. Exatamente. Enquanto isso, o Lincótico quase foi eliminado. Foi e voltou. Ele vai utilizar o pistouro pra ser tengado. Certo, o ultimate do Orne. Quase que pegou o ultimate do Orne em cima dele. Ainda vão tentar agora garantir o Barão. O Leozuchu vai tentar entrar no covil, mas não consegue o roubo. Cataclismo utilizado é pra ganhar tempo. Ultimate do Zillian vai descer a credência. O Leozuchu será eliminado. Fica com a bate. O Crash. É levar esse objetivo. Na verdade, é levar o jogo ideal pra Redemption nesse momento. É achar um pick-off, achar uma teamfight, uma iniciação. De novo, eles têm muito controle. Ele leva pra cima. E foi pra cima o Leozuchu. Ele ainda pode contar com o teammate do Ozzy. Ele também utiliza o cronômetro. Tenta seguir posicionado na sequência. Acaba sendo eliminado pelo Niu. Já cai também o Vladimir. É a luta do jogo, de repente. São dois jogadores abatidos. O Ozzy ainda aguarda o teammate. Mas pra quem? Pro Lincótico? Será que ele segura? Não parece que não. O topo vai ser muito difícil. Ainda tem iniciação do lado da Redemption. E eles podem acabar com o jogo agora. Concordo com vocês, Kit. A situação vai ficando crítica pra equipe da Pro Game. A Redemption não quer parar. Quer garantir mais uma vitória. Um CBLOL chegar a nove pontos. Enquanto isso, o Lincótico ainda tenta seguir posicionado. Já perde metade da vida. O dano do Ezenatou que é gigantesco. Ele sabe que tem esse potencial pra ganhar a partir de agora. O Lincótico até vai ser ressuscitado pelo Oz. Mas Luska vai ser eliminado. Todo mundo em cima do Dudes. Mas ele ainda consegue sobreviver. O Lincótico tenta cair no máximo de tempo possível. Finalmente neutralizado. O Oz vai cair na sequência. A bomba vai explodir. Mas ela pega apenas no Cels e no Crastiel. Mais uma toga do Nexus agora. Leozuch ainda tenta entrar na luta. Ele até tem flash, tem golpear. Mas será que consegue segurar? Garante uma eliminação do Dudes. Mas nem precisa focar ele. É só focar o Nexus. O Oz ainda tenta segurar o jogo. Mas a Redemption vai pra vitória. A-a-a-a-a-a-a-a. We are the boys to ignite the darkest skies. The champions of the world that we defy. A-a-a-a.